A probabilidade de se sortear um número múltiplo de 5 de uma urna que contém 40 bolas numeradas de 1 a 40. Aí, né, Renato? Vamos lá. O aluno tem que usar o bom senso. Pô, de 1 a 40, múltiplo de 5... Dá pra ir no hang-hang, a gente chama do hang-hang, né? E no passo a passo. No hang-hang, passo a passo, vai passar. Exatamente. Então, de 1 a 40, o primeiro seria quem, Renato? 5. E aí, como é múltiplo de 5, é só ir aumentando de 5 e 5, né, Renato? Isso aqui, na verdade, é uma piada. Uma piada de 5. 10, o outro 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Ah, e na prova eu faria isso mesmo. Tá certo, é pra fazer, cara. Aqui é no hang-hang. E tem o tarado que ele vai embora, né? É, calma. Só até o 40. Só até o 40. Agora, como é que vai ficar? A probabilidade é o quê, né? Se você já assistiu a nossa maratona toda, nós falamos que a probabilidade é o que eu quero sobre o total, né, Marcão? Já tô anotando aqui, Renato. Tá aí. Agora, o que eu quero? Banda a brasa aí, Marcão. O que eu quero é a pergunta, né? Quantos casos eu tenho? Múltiplos de 5, de 1 a 40, né? Isso? Então, aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. De quantos? De quantos? De 40. Agora, é só. Simplificando aí, vai dar um quinto. Um quinto dividido por 8. O que a gente já falou pra passar pra porcentagem? Vai lá, Renato. Pra passar pra porcentagem, multiplica por 100%. Só que aqui tá em decimal, né? Tá, daí o que tu faz? É, o que tu faz? Tu divide 1 por 5, se tu quiser. 1 dividido por 5. Dá pra dividir? Não. Aí, qual é o bisuzão? Zero é vírgula. Zero é vírgula, dá-lá. Porra, dele sim. Uuuh! Zero vírgula 2. Morreu. Zero vírgula 2. Morreu. Gabarito letra A.